Vamos, Gryffandor. Não acredito que a Aroca está a ganhar o Gryffandor num intervalo porque é que eu postei 10 euros na Champions do Quidditch. Então, Silser, estás aqui. Estava à tua procura. O que é que tu queres? Acabei agora de perder 10 euros aqui numa aposta e tu vês para aqui chatear-me. Assim vestido à Muggle. Queria entrar no vosso grupo, no Vogue Morte. Estás muito nervoso, mas o que estás a precisar é de um cházinho e tal. É essa magia que tu trouxestes para me impressionar? Achas que é assim que vais matar o Harry Potter? O Voldemort vai-te ver à frente. Olha, vai-te cuspir nessa cara nojenta. O grande Voldemort. Santificado seja o Voldemort. Ei, desculpa. Só queria entrar no teu grupo, no Voldemort, ou lá o que é. Lá o que é? Boas, pessoal. Trago novas. Ainda não deves conhecer. Este é o Gufus Brown. Olá, meu prazer. Sou o Gustavo Seriano. Mas eu já nem me lembrava do teu nome. O teu nome é uma merda. Gustavo Seriano. É assim tão mau? Claro que é mau. Como é que tu queres ser um feiticeiro mau a chamar de Gustavo Seriano? É assim que vais matar o Harry Potter? Com serenidade? Não, tens de cá lá e se prás, prás. Prás naquela cara, um espectro patrono, um engarro de limbiosa. Sã. Como sei fazer isso? Pois, olha, vai dizer isso ao Voldemort. Mas espeta a tabarinha no cu que tu vees. Diz-nos o que é que tens para dizer. Gufus, desculpa lá esta situação. É que ele é veterano aqui. Eu ponho de quatro, olha. Sem estresse. Bom bocado. O que eu vos trago hoje vai mudar completamente a vossa vida. E eu sei onde é que está a Pedra Filosofal. Quê? O que é isso? Shhh. Como é que tu sabes disso? Hã? Onde é que ela está? Quem é que tu disse? A Pedra está já ali. Só que terão passado pelo Guardião da Pedra. Agora que sabem onde está a Pedra Filosofal, cagaram no Voldemort e lá foram eles. Pessoal, já não aguento mais. Mas vocês podem continuar. Já ali. Silvestre e Gustavo decidiram continuar sozinhos. Estamos a chegar ou quê? Não estás a ver ali. Ele disse que era já aqui. Ora ele ali, Mocão. Nós demos uma volta do Caraças. Pois, ora. Isto é que o Técio disse que não ia ser fácil fazer parte do Grupo Bolo da Morte. Nos trouxeste a tua varinha? Trouxe, trouxe. Vamos precisar? A varinha. Está aqui, Mocão. Deixaste a cair durante a viagem. Este tu traz a varinha dos chineses. Os chineses são bons na magia. Mas isto não faz nada. A verdadeira magia está aqui. Esta vai ser a tua varinha. Isso? Sim. Isto vai ser a minha varinha? Sim. Agora, vamos lá enfrentar o Guardião da Pedra Filosofal. Vamos lá. Boas. Diz-lhe olá, pá. Sejas mal educado. Olá. Boas. Aqui ninguém passa. Isto não vai ser fácil. Isto é um muggle. Um muggle-guna. São os mais perigosos que existe à face da Terra. Deixa isto comigo. Olha, desculpe. O que é que é preciso fazer? Aqui não se passa. Só se consome. Mas, portanto, estou com fome. Estás com fome? Eu tenho aqui... É my name. Gostas? Não gosto da my name. Mas se fosse skittles... Não gostas da my name. Ok, temos, então, os skittles. Tu me pediste? Pega lá. Força. Eba, tu até és bom, pá. Dá para passar, então? Claro que podem. Adoro-te o nickel. Bom, então, é isso. Vá, foda-se. Eba. Eu agora vou ter vida eterna. Agora é só ir bater com a pedra. Ai, vai ser altamente. Onde é que está a pedra? A pedra, supostamente, tem que estar ali. Foi eu que fomei a pedra. Eu usei-vos. Eu planeei isto durante anos. Enquanto vocês estão a destruir o guardião, fomei a pedra toda. Toda. Mas ligo-vos já, era real. Estás a bater mal, fumaste isso tudo sozinho e nos deste um bocado. E agora vais ter vida eterna sozinho. A vida eterna. Mas eu posso fazer parte do grupo, não é mesmo? Se está a calar tu com isso, tu também aches que o Bolo da Morte quer para alguma coisa. Se for da Bolo da Morte, queria-te a vida eterna também. Oh, e o que é que isso adianta? Sou de Sporting, meu. Tive 20 anos sem ganhar nada. Sabes de que é estar sujeito a isto a vida inteira? Comenta aí embaixo quem é que tu achas que vai ser o grande campeão. Dois, três. Não gostam, meus amigos. Gosticas. Tive 20 anos sem ganhar nada. 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 Tive 20 anos sem ganhar nada.